Ogros Ogros A primeira coisa que vocês tem que saber Sobre o Lost Ark é que todas as classes São de DPS É claro que elas tem um gostinho diferente Mas todas as classes causam dano Você não tem uma classe que é especificamente De tanque ou uma classe que é especificamente De curandeiro Todas elas vão bater Umas mais, outras menos Umas mais em área, outras mais focadas Uma com controle de grupo Outras com outras propriedades Com Burst Damage, com Dot e etc Dot é Damage Over Time Dano periódico Pode ser veneno, pode ser fogo Pode ser sangramento, essas coisas Então a dica que eu tenho pra vocês é o seguinte Escolham a sua classe Como se você fosse fazer um personagem de RPG De mesa Não sei se vocês já jogaram RPG de mesa Mas imagine qual tipo de personagem você gostaria De interpretar O seu perfil, o que se adequa melhor Ao seu jeito de jogar Você gosta mais de ser um personagem corpo a corpo Você gosta mais de ser um mago Você gosta mais de ser um arqueiro Você gosta mais de ser um ladinho no DPS Você gosta mais de ser suporte A gente vai cobrir todas essas possibilidades Primeira possibilidade Eu gosto de ser suporte Suporte Eu gosto de ajudar a minha equipe E não me importo tanto com o meu desenvolvimento Com o meu dano individualmente A minha função é ser um team player Você tem três opções Dentre as 15 classes que vem para o sul-americano Já no russo e no coreano Já passam de 22 classes O Lost Ark Essas classes vão sendo liberadas Com pets mais avançados Com partes diferentes da aventura Tá bom? Então a gente começa Se você gosta de suporte Você tem três opções Você tem Bardo Que é um mago Obviamente ele vai ter mais alcance Ela é mais frágil Porém tem uma capacidade muito interessante De construir escudos De absorver dano para o seu time E também de curar Além de ter bastante dano em área E possibilidades de crowd control Controle de grupo Stan em área Lentidão Coisas desse tipo Outra possibilidade É você escolher o Paladino Que também tem propriedades Muito parecidas com a propriedade do Bardo Que é de criar escudo E também recuperar vida Porém é uma classe corpo a corpo E mais resistente Não tem tanta mobilidade E controle de grupo Como o Bardo tem Porém ele bate mais E tem o downside Desvantagem de ser mais lento De chegar no seu alvo E você tem também o Gun Lancer Eu vou colocar o Gun Lancer Nesse bolo Porque ele é o único tanque do jogo Embora nesse jogo Os chefes e os monstros Não tenham agro Que é aquela característica Que permite Que ele fique focado Em um jogador só Então os chefes Eles atiram E focam Todos os jogadores Beleza? E o Gun Lancer É o personagem mais resistente Defensivamente E ele consegue absorver dano Com seu escudo E também criar escudo Criar barreiras Para o seu time Porém ele tem a desvantagem De não conseguir curar Assim como o Paladino E o Bardo Mas também é um personagem De suporte E é considerado O tanque do jogo Nós temos classes Claro que aguentam dano Mas ele é o tanque Inclusive sendo a única classe Que usa espada e escudo Ou uma lança e um escudo Se você gosta de mago Mago, feitiçaria Teleporte Magias elementais Você tem uma opção apenas No sul-americano E no norte-americano Que é a feiticeira Se você gosta de dano A distância Aí você tem os atiradores Os Gunners Você tem o Artillerist Que carinhosamente A gente chama de artilharia Que dentre os Rangers Dentre as classes Que atiram de longe É o tancão delas Tá? Ela tem um alto poder De dano Tem alto poder De alcance E também tem várias Skills explosivas De área de efeito E também atordoamentos O grande problema É que ela é altamente imóvel É uma classe lenta Inclusive podendo virar Uma turret Um canhão Dentro do campo de batalha Assim ficando com zero movimento Porém ela dá um dano Bem cabuloso Você tem o Sharpshooter Que é efetivamente um arqueiro Que também tem uma adaga Então ele é versátil Entre mobilidade Tiros à distância Tiros carregados Tem algumas armadilhas Também que você pode usar É bem versátil No PVP inclusive E o Dead Eye E o Gunslinger São a versão Feminina e masculina Da mesma classe Tá? Que é uma classe Que joga com revolver Com escopeta E com rifle De sniper E você tem que manipular Essas três armas São as duas classes Com a mecânica Mais complicada Do jogo Então se você gosta De jogar Tendo trabalho Nas teclas Pra causar O seu dano Tendo aquela Aquele trabalho Pra ter um extra mile Também é uma classe Que é muito versátil E que compensa Quando você entende A classe E você usa ela De uma forma Excelente Ela tem um desempenho Além das outras Mas é bem difícil De jogar Agora Ogro Eu quero jogar De personagem Corpo a corpo Aí você tem Uma gama Gigantesca De opções Tá? O personagem Corpo a corpo Mais resistente Que existe É o Berserker Ele é Uma derivada Da classe De Warrior E é uma classe Que como o nome Já diz Ela entra Em fúria Ela tem ali Um medidor De fúria E você pode Usar essa fúria Pra ter Um modo Furioso Que aumenta Sua velocidade De ataque E o seu dano Durante Alguns momentos Ela também Tem excelente Mobilidade E tem capacidades De controle De grupo Se você quer Uma classe Com características De dano Corpo a corpo E mais mobilidade Não tanta defesa Como o Guerreiro Berserker Você tem as possibilidades Dos artistas marciais E dos assassinos A diferença Os assassinos Usam armas E tem muitas vezes Poderes demoníacos Como o Shadowhunter E os artistas marciais São mais com os punhos Ou com o Ki Energia espiritual A Wardancer E o Striker São duas versões Da mesma classe Apenas muda o sexo Tá E é uma classe Extremamente fácil Pra iniciantes É uma classe Que você precisa Apertar poucos botões Pra fazer Ela funcionar bem E são artistas marciais Que funcionam Com golpes elementais Fogo Gelo Raio E etc As duas Tá bom Scrapper É um batedor Corpo a corpo Mas com golpes pesados Golpes de concussão Ela também tem Movimentos mais lentos Porém movimentos que arremessam Movimentos que atordoam Então é uma excelente opção Pra PVP A Soulfish é quase Que Um fanservice De Dragon Ball Ela é um fighter Ela é um artista marcial Que tem ataques mistos Entre Alcance E entre Corpo a corpo Então ela lança Sua energia Como se fosse um Kamehameha Ela tem Jinkidama E ela tem níveis de Ki Que ela vai explodindo E canalizando Pra aumentar Os seus status Como velocidade de ataque Velocidade de movimento E também taxa De acerto crítico As duas classes De assassinas Que nós temos aqui São parecidas Com as classes De artistas marciais A diferença é que Elas Têm mais dificuldade De acertar em área Elas dão um dano Um pouco mais focado Mas tem a mesma mobilidade Não tem tanta defesa Assim como os artistas marciais Em relação aos guerreiros Por exemplo Então são classes móveis São classes focadas em ataque Movimentar Bater Causar o seu dano E sair E aí você escolhe Se você tem esse gostinho Todas as classes São muito balanceadas E muito competentes E se você quer ter esse gostinho De jogar com espadas De jogar com lâminas Ou de jogar com fist weapons Como os artistas marciais Aqui tem seus punhos E etc Ou até mesmo O charme Da soulfish Que é Esse emblema Que fica correndo atrás dela Seguindo Flutuando Então são diferentes Estilos Se você quiser jogar De corpo a corpo De classes corpo a corpo Aí você vai ter mais dificuldade Para escolher Entre Nós temos o que? Berserker Mais quatro Cinco opções Sete opções No total Aí você precisa ver vídeos De classe por classe Para você ver O que que se encaixa Mais no seu estilo de jogo As outras funções Já estão bem explicadas Beleza? Espero que eu possa ter ajudado Todos vocês Espero que vocês tenham gostado Deixe o seu like Compartilhe E se inscreva no canal Lives todos os dias Em twitch.tv Barra Jogue Como Ogro Arroba Jogue Como Ogro No Instagram E no TikTok Um beijo do Ogro Nosso conteúdo é diferente Do Ogro 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 Do Ogro